Galera, vim aqui no canal Diagógio Cadê? Vamos ver o seu vídeo Vamos começar a comer, não tá linda Não pode crescer Amor Tá linda? Vou comer um pouquinho aqui Nossa, tá bom Não Nossa, tá crescendo Ah, não deu Não Ah Poção Poção Ah 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 O que é isso? Agora eu vou fazer o vídeo do giletério, começando a entrar no giletério, agora, vamos dar uma partida, nossa, a gente não sabe comer esse gigante, agora eu vou tentar. Nossa, isso nunca atrapalha. Nossa, isso nunca atrapalha. Nossa, isso nunca atrapalha. Nossa, isso nunca atrapalha. Já deixa o like, o like no vídeo e os comentários para eu ver quem gostou do vídeo. Nossa, isso nunca atrapalha. 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 Nossa, isso nunca atrapalha.